Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma novidade sobre o Hyunjin do Stray Kids. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos dias 12 e 13 de fevereiro foram realizados o Love Stay SKZ's Chocolate Factory, o segundo fan meeting do grupo Stray Kids. Além de performances incríveis, jogos e brincadeiras super divertidos e momentos emocionantes, houve mais alguns motivos que deixaram os Stays animados com este fan meeting. Os Stays estavam especialmente ansiosos para ver Hyunjin, pois alguns dias antes do fan meeting, o Stray Kids divulgou um vídeo onde Hyunjin aparecia tentando esconder o seu cabelo com uma boina, mas ainda assim podíamos ver que aparentemente o cabelo dele estava vermelho. E no dia do fan meeting do Stray Kids, para a surpresa de todos, o Hyunjin surgiu com seu cabelo longo e loiro, como ele já estava desde o final do ano passado. E é claro que o Hyunjin estava lindo como sempre, e também ele simplesmente arrasou nas performances do fan meeting, mas também deixou todos os Stays confusos com o porquê ele estava escondendo seu cabelo se ele continuava loiro. E no final do último fan meeting, o Stray Kids surpreendeu a todos ao anunciar o seu novo comeback para o dia 18 de março, com o lançamento do mini álbum Odinary. E no primeiro trailer de Odinary, o Hyunjin apareceu com seu cabelo vermelho, então sim, Stays não foi apenas um surto coletivo do fandom, o Hyunjin realmente pintou seu cabelo de vermelho. Mais recentemente, foram divulgadas novas fotos do Stray Kids para o seu fã clube japonês. E nas fotos, o Hyunjin aparece com seu cabelo na cor rosa claro. E é claro que isso deixou todos os Stays confusos em entender a ordem cronológica das cores de cabelo do Hyunjin, mas o importante é que ele fique incrível de todo jeito, e que o veremos com diversas cores de cabelo durante o comeback com Odinary. Mas não foi só por causa do seu cabelo que o Hyunjin chamou muita atenção dos Stays no fan meeting. Na verdade, foi porque surgiram rumores que Hyunjin fez uma tatuagem em seu ombro. Esses rumores começaram a surgir porque durante os dois dias de fan meeting, o Hyunjin estava com algumas fitas em seus ombros, e geralmente os idols usam essas fitas para cobrir as suas tatuagens. E para quem não sabe, na Coreia, pessoas com tatuagens não são muito bem vistas, e por isso é comum ver os idols que têm tatuagens cobrindo elas com essas fitas quando estão em algum evento. Mas é claro que essas fitas nos ombros do Hyunjin também podem ser apenas fitas para machucado, e como sabemos que eles se machucam muito durante os ensaios, isso seria algo totalmente natural. E essa não é a primeira vez que surgem boatos de que Hyunjin fez uma tatuagem, pois em outubro de 2021 já houveram rumores como este. Durante a performance de Red Lights na premiação TMA em outubro de 2021, Hyunjin apareceu com algumas tatuagens em sua barriga, mas que provavelmente eram falsas por conta do conceito da música e do MV. Mas mesmo as tatuagens de Hyunjin sendo falsas, elas eram duas frases com um lindo significado, e diziam, o fracasso é a mãe do sucesso, e enquanto houver vida, haverá esperança. Depois, ainda em outubro de 2021, o Hyunjin foi o artista do mês no estúdio Tchun, e mais uma vez surpreendeu todos os stays, não só com sua dança fantástica, mas também com algumas tatuagens falsas no seu pescoço e em sua mão. Depois, durante uma videochamada com um stay, o Hyunjin revelou que usar tatuagens falsas para o seu vídeo no estúdio Tchun foi ideia sua, e ele ainda disse que talvez no futuro faria uma tatuagem, com um desenho de flor ou borboleta. Então, como Hyunjin disse que talvez no futuro poderia fazer uma tatuagem, os stays pensaram que aquelas fitas que ele usou no fan meeting era para cobrir as tatuagens que ele teria feito, mas como eu disse, tudo não passa de rumores. Mas e aí, stays, o que vocês acham desses rumores? Acham que o Hyunjin realmente fez uma tatuagem? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu acho que seria realmente muito engraçado para mim se o Hyunjin fizesse uma tatuagem, pois assim os meus dois uts teriam tatuagens, sendo que isso nem é algo comum entre os idols, então seria realmente uma coincidência engraçada. Mas como o Hyunjin disse há pouco tempo que não teria coragem de colocar outros piercings porque doía muito, não acho que ele teria coragem de fazer uma tatuagem, pelo menos não por enquanto. Mas como eu disse no vídeo, tudo isso não passa de rumores, e também não importa se o Hyunjin fez ou não uma tatuagem, porque afinal ele continua sendo incrível de qualquer jeito, e é só isso que realmente importa. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!